E aí, belezinha? Aqui que acompanha o nosso canal. Eu sou o André Júnior e esse é o nosso canal Clique.JR. Belezinha? Hoje eu vou trazer para vocês 5 ou 6 dicas de pós-edição. Nós que trabalhando com fotografia, amadoramente ou profissionalmente, nós temos essa preocupação com edição. E hoje eu vou trazer para vocês, eu escalei aqui 5 dicas. Não vou mostrar efeitos de edição, não vou mostrar qual programa. Talvez até comente qual aplicativo ou programa que eu uso, mas não vai ser isso. São 5 dicas que isso serve para mim e eu quero trazer e compartilhar isso para vocês. Mas fiquem até o final do vídeo, que não vai ser muito longo. Eu vou trazer coisas práticas, orientações, dicas práticas, conselhos para vocês. Vocês vão gostar e seguir o que eu estou falando, aí eu vou ficar com vocês. Vocês vão poder comentar, criticar, deixar like, dislike. Depois da vinheta eu vou trazer essas minhas 6 dicas de pós-edição para você da sua fotografia. Segura aí, belezinha. Vamos lá? Eu sei que você já é inscrito, não vou pedir para você se inscrever no meu canal, porque eu já sei que você é inscrito. Se não é, você vai se inscrever. Mas se você não for inscrito e me acompanha mesmo assim, eu fico feliz da mesma forma. Belezinha? Vamos lá? Sem enrolação. Primeiro, eu vou falar da minha experiência. Talvez muita gente não saiba, eu, inclusive na minha carteira profissional, eu tenho lá impressor de fotografias. Não vou mostrar para vocês, não sei se vocês confiam na minha palavra. Eu fui e trabalhei no laboratório de revelação, Minilab. Daí que veio o meu gosto pela fotografia. Então, lá eu já aprendi com uma chefe minha, minha patroa japonesa, inclusive Lilia. Lilia, se você estiver assistindo esse vídeo, um grande abraço. Aprendi muito com você, tá bom? A Lilia, a gente sabe que o japonês está no sangue já, a fotografia, como para o brasileiro está o futebol. Então, eu aprendi muito tudo que eu sei hoje de tonalidade, de edição. Eu aprendi isso em filmes, inclusive tonalidade, claridade, tons. Aprendi com a Lilia e com a Raquel, outra amiga minha que eu aprendi muito sobre fotografia lá, quando eu nem tirava fotos. Então, isso lá nos anos 90 ainda. Então, isso, qual que era a ordem, a dica que nós tínhamos lá? Que era o seguinte, a fotografia sempre pode ser melhorada. Como assim? Isso em 96 ainda estava começando o Photoshop. Essa edição que a gente fazia, era assim, eu pegava uma foto. Eu já olhava logo de cara, quando eu revelava o negativo, imprimia se aquela foto poderia melhorar. Então, sempre tinha alguma coisa para melhorar. Então, nesse ponto, a intenção era mandar uma foto melhor para o cliente. Por mais que nós não percebamos, sempre tinha alguma coisa. Então, eu sempre achava que uma foto estava boa, a Lilia sempre com aquele olhar dela, e falava, André, olha essa foto, está meio amarela, está meio yellow, ou ciano, né? Yellow, amarelo, ou ciano, mais para o cinza, mais para o azul, ou magenta, mais para o vermelho. Então, eu comecei a perceber que toda foto poderia melhorar, assim, eu estava um pouco escuro, eu estava um pouco clara. Isso eu trouxe para mim, e até hoje eu percebo isso. Então, vamos parar, para os finalmentes. Então, isso eu trouxe para mim, e toda foto pode ficar um pouco melhor. Isso eu trouxe para mim. Agora, a primeira dica que eu trago para vocês é o seguinte. Nesse mundo hoje de edição, está muito, muito, é tratado de qualquer forma a edição. Então, a primeira dica que eu vou para vocês é não se deixarem se levar, não serem modinhas. O que quer dizer isso? Se eu falo com meus alunos em curso, em aula, é, ah, mas agora está na moda, o filtro é amarelo, o filtro é champanhe. Ah, eu vou fazer, vou fazer isso para minhas fotos. Legal você fazer, importante você fazer, importante você saber usar os filtros, as edições. Só que o que acontece? Às vezes você faz isso em todas as fotos. Fotos que não precisam daquele filtro, nós vemos pessoas fazendo, né? Todas as fotos, foto pessoal, foto de cliente, todas as fotos do cliente, às vezes não escolhe uma, faz tudo. Então, de repente, aquele que nós achamos que está legal, pode realmente estar legal para uma ou outra foto. Ou para um ou outro estilo de fotografia, não para tudo. Então, não se deixe levar por, vamos dizer, modinhas, sabe? Porque a modinha passa, você tem que buscar em você o seu estilo. Eu tenho dois tipos de fotos, né? Eu falei que eu prezo pela edição ali, pela foto boa, não pela edição, tá? Isso eu vou falar lá no final para vocês. Então, não se deixe levar por isso, pelas modinhas, porque, ah, estão todos fazendo. Primeiro, você não é todo mundo, né? Você tem algo especial. E esse algo especial você vai procurar, né? E vai colocar como sua identidade, tá bom? Essa é a primeira orientação que eu dou para vocês. Não se deixe levar, principalmente, não seja modinha, tá? Você pode não levar isso muito a sério, o que eu estou falando, falar, ah, mas o que o mercado manda, realmente. Igual eu falei, é legal você saber, para você, né? Mas você tem que se achar no seu trabalho. Outra coisa, escolha um programa que funcione para você. De repente, o programa que funciona para o seu amigo não funciona para você. Eu gosto do Photoshop, eu gosto de Lightroom, né? Só que tem pessoas que usam outros problemas. Outros, tem o Adobe Camera Raw, tem vários problemas. Eu gosto do Photoshop, muita gente acha ele muito difícil. Tem muita gente que prefere editar no celular, tá? Que aí é outro, isso é conteúdo para outro vídeo, edição do celular vai para outro vídeo. Tem muita gente que se adapta em edição do celular. Baixa o Photoshop para o celular e prefere editar no celular. Não é o meu caso, eu gosto de editar no computador mesmo. Então, escolha um editor que você mais se adapte. Não é porque todos estão fazendo. Lógico, tem que saber qual é o meu, um dos melhores. Os melhores, não sei se a conhece, né? Mas, não é porque todos fazem o Photoshop que você é obrigado a fazer. Você não gosta dele, não consegue? Use outro, use o Lightroom, use, tem produtos gratuitos, tem um GIMP. Então, tem vários editores, inclusive o celular. Então, você escolha o seu melhor, o qual você se identifica e use, tá bom? Sem problema nenhum. O importante é você ficar feliz com o resultado das fotos no final. Recorte, crop, né? Vamos dizer, crop, inclusive nossas câmeras são cropadas. Elas já têm o próprio corte dela, tá bom? Ela não é, se eu for dela, é um pouquinho, tem uma perda, né? Pouco, pouquíssimo, a gente nem percebe. Só que eu tô falando do crop que você faz na foto. Então, de repente, você tá fazendo, você fotografou uma foto bem legal, acontece isso, acontece isso às vezes. Ficou perfeito, só que apareceu um detalhe aqui do lado, né? E essa foto está perfeita. Eu não vejo nada demais você, né? Fazer um corte pra eliminar aquilo, né? Na sua foto. É coisa mínima. O que, de repente, é legal evitar, se você pensa como eu, né? Não precisa pensar, mas é recortar alterando uma foto. Eu fiz uma foto maravilhosa, né? E, ah, não, mas eu quero só isso aqui. Só o rosto do modelo. Mas tem várias coisas ali. Aquela, primeiro, você fazer um corte bruto, assim, na foto, você vai perder a qualidade total daquela foto. Por isso que eu indico você fazer várias fotos. Você fez aquela foto daquela modelo, como se você fez outras que você evidenciou mais ela. Então, cortes muito brutos na fotografia podem, inclusive, interferir na sua qualidade da imagem final. Então, tem que tomar cuidado com os cortes. É legal fazer o corte? É legal. Mas cuidado com cortes brutos. Cortes só apenas para eliminar coisas mínimas, né? Das laterais da foto. Eu, na minha opinião, não vejo problema nenhum. Ou é você tornar isso como um hábito. Então, por isso que nós fotógrafos temos várias... Acabamos fotografando cinco fotos, em média, né? De cada cena. Porque sempre uma acaba ficando melhor que a outra. Uma na vertical, uma na horizontal. Por isso que você... Ah, esse cara tira muita foto. Por isso que nem todas ficam legais. Ou alguma ficou menos interessante que a outra. Porque apareceu um detalhe que não deveria aparecer. Entendeu? Então, é legal fazer o crop. Embora muitos não gostam disso. Eu faço. Não vou confessar para vocês. Eu faço. Eu recorto algumas coisas que não me interessam para a foto. Tá bom? Mas eu evito. É por isso que eu faço mais fotos. Porque, de repente, eu preciso recortar aquela. Porque eu tenho outra melhor. Deu para entender? Acho que deu, né? Acho que deu. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Deixa o contraste ser seu amigo. Como você vai deixar o contraste? Às vezes a foto está perfeita. Mas você fala, mas eu tenho que editar essa foto. Colocar uma cor. Colocar um pouco mais de vermelho. Mexa no contraste. Muita gente esquece disso. Que às vezes a edição é apenas um contraste de luz e sombras. Vou mostrar aqui um mini vídeo aqui para vocês verem o que eu quero dizer. Um contraste a mais que você já deu na foto, a foto já ficou um espetáculo. Eu faço às vezes isso com reflexo. Busquei o reflexo de uma imagem e não ficou tão legal. Quando eu mexo já no contraste, pronto. O contraste já é uma ótima ferramenta. Uma pós-edição maravilhosa. Tá bom? Contraste e iluminação. Nem tantas cores às vezes. Apenas o contraste já define. Já deixa uma foto. Poderia ser razoável. Virar ótima. Tá bom? Vai ficar aí. Vou mostrar para vocês como o contraste funciona muitas vezes. No meu caso funciona bastante. Saiba a hora que você precisa deletar a foto. Excluir a foto. Essa foto não deu. Voltando lá atrás no que eu falei do crop. De cortar. Então, mas você está lá. Você cortou aqui. Você subiu a foto. Não melhorou. Você editou. Aumentou a definição da foto. Não ficou legal. Você tirou o ruído. Não ficou legal. O que você está percebendo com aquela foto? Foto que não tem jeito. A foto que você faz lá na câmera. Você já amplia. Você traz o zoom. Você já viu que ela ali no zoom já não está legal. É uma foto que já poderia ter sido excluída já na câmera. Era um cartão. Não precisava nem de trabalho para editar. Eu faço isso. É que às vezes, de repente, num evento que você está. Você acabou fazendo uma foto só naquela. E você tenta recuperar depois. Mas tem foto que você já não tem jeito. Não tem salvação. O que é que você faz? O famoso delete. O famoso exclui. Então, você tem que perceber que hora que é. Você tem que fazer isso. Deletar definitivamente a foto. É a hora que aquela foto que não tem solução. Por mais que nós fotografamos em RAW. RAW e JPEG. Eu faço isso. Quando eu comentei. Meu cartão tem memória para eu fotografar. Tanto em RAW como em JPEG. RAW. Para eu poder ter mais opções de editar. Posso trazer um vídeo só sobre isso em breve. E JPEG quando a foto é só praticamente pura. Quando a foto é hora que eu não preciso editar. Então, você tem que saber que hora que você tem que. Essa é a hora para você excluir essa foto. Não tem jeito. Nada que eu faça está deixando a foto boa. Está sem definição. Está desfocada. Então, o que você tem que fazer? Excluir. Ou ser verdade de lembrança. Não compartilhar para ninguém. Não imprimir. Não fazer nada. Então, esse é o momento. Você excluir a foto. Você tem que saber isso. Às vezes no momento já é na sua própria câmera. Então, a câmera você já trouxe aquela foto já desfocada. Por que eu falo isso? Porque às vezes na correria você está fazendo fotos em evento. Você se engana. Mais quem é míope. Se engana. Você olha. Nossa, a foto está boa. Só que quando você vê. Não está tão boa assim. Porque ou você usando o alto foco. Ou você mesmo focando. O seu olho se engana. Às vezes a distância. Então, quando é o momento de deletar. A hora que você percebe que a foto. Você vai editar. Não tem salvação. Então, não tem dó. Não pode ter dó. Tem que excluir. E aí entra no detalhe que eu falei agora. Que eu trouxe para vocês. Quando eu não preciso editar. Quando. Por isso que o ideal é fotografar em RAW ou JPEG. Porque tem fotos que você não vai precisar editar. Porque você já se preocupou. Você não fez a foto no automático. Como você fez uma configuração ali. Para que a foto ficasse em boa. Tanto em profundidade. De iluminação. E aquela foto ao você ver. Já está boa. Você viu que a foto está boa. É uma foto que já saiu boa da câmera. Tudo bem. Que se eu pegar lá. A minha primeira orientação. Fala que toda foto pode ficar boa. Claro que pode. Mas essa foto já está boa. Eu me esforcei para aquela foto já ficar boa para o cliente agora. Sem eu precisar editar. Acontece isso? Acontece. No meu caso. Eu vou pegar um número mais ou menos expressivo para vocês. 60%. Não. Eu vou ser um pouco mais negativo. 60% do meu trabalho. 50%. Vai. 50%. Eu não preciso editar. 40%. Eu preciso. Entendeu? Acho que talvez seja a média dos fotógrafos. Vai ter um profissional que não edita nenhuma. Que 99% ele edita essa ótima foto dele. Deles. Eu dou parabéns. Mas eu sinto sim para editar. Não porque eu precise. Porque eu quero essas 40% foto que passaria. Mas eu quero melhorar. Dar um contraste. Dar um pouquinho de iluminação. Tirar. Em eventos não tem como você ficar 100% com o seu trabalho. Você vai editar mesmo. Um casamento. Você tem muitas luzes diferentes. Cenários diferentes. Ângulos diferentes. Então não tem como. Não. Você não editar nada. É até perigoso você não editar nenhuma foto. Porque você pode entregar uma foto não tão boa para o cliente. E a gente faz uma pré-edição antes. Essa pré-edição já é feita na câmera. E eu sempre faço isso. Todos os dias. Eu chego em casa. Ou no próprio evento. Uma hora que eu paro. Dou uma olhada. Já vou excluindo fotos que eu preciso excluir. Então é isso. Faço o possível. Primeiro. Concluo dizendo para vocês fazerem o possível. De sair uma foto boa. Já na própria câmera. Para evitar editar. Mas. Tem essas dicas que eu acabei de passar para vocês. Que servem para você. Entender como deve ser a sua pós-edição. Tá bom? Talvez você ficou decepcionado. Porque queria que eu mostrasse para vocês aqui. Pós-edições. De meus trabalhos. Espero que vocês quiserem. Eu te trago em próximos vídeos. Para vocês aqui. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado. De alguma forma. Com essa minha experiência. Com essa minha observação. Tá bom? Grande abraço. Até a próxima. Fui. Valeu, belezinha. Tchau. 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 Tchau.